MÚSICA 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 Algumas dicas aí estavam aí, vamos dar um giro na liga, a liga é viciada no Hernando Cartel FC com o presidente, Capitão Nascimento, no mês está o Mimiguelito, Pipi FC em segundo, Fifa Street em terceiro, Guerreiros Unidos em quarto e Anônimos em quinto. Na última rodada, o cartoleiro Lucas Eriksson fez 97,28 e no campeonato está o APS9 em primeiro, Sassi em segundo, Vinícius em terceiro, o Sr. Cartoleiro em quarto e o Alíma Esporte Clube em quinto. Se inscreva aí na liga, a liga é aberta. O time do Vcast fez 61 e ficou assim. No ataque só o Gilberto deu mole, o meio campo até que foi razoável, Manuel e o Juan e o Igor e o Rafael decepcionaram. Vamos ao mercado, fazer um time. Tudo ou nada. Se pudesse não escalar o zagueiro, eu não iria, está muito nove horas. Vou com o Bruno Rodrigo, pega em casa. Bahia, vou com o Gil aqui, que o Inter dentro de casa não faz gol, o outro não toma. É o menos mau. Se pudesse de Kleber de novo eu iria. Ó, a Dede também é boa, porque eu preferi o Bruno Rodrigo por opção, por escolha. Um dos dois, está até bom. O Rodolfo também é boa, estava em dúvida de ir com ele. Para quem não tem muita cartoleta, vai de Bressan, Paulo André, Cris, ou até mesmo o Luan do Vasco. Que essa página aqui é só o Luan e o Antônio Carlos, talvez. Como eu disse, não tem muita opção de zagueiro bom, certo. Técnico, vou fazer igual, está fazendo desde a metade do campeonato. E com o técnico de encontro náutico. Marcelo Oliveira, ótimo também, ainda rende uma cartoleta. Ney Franco também boa. Flamengo, nem sei se vai com o time reserva. Ou misto. Tá de ressaca. Jorginho vai entrar com o time reserva, então eu não aconselho ir com ele. Ó, quem não tem dinheiro vai com o Guto. Meio de campo vai ser baratinho, esse time está barato. Ó, tudo incógnito aqui. Ó, o Willian pode até ser, voltou a roubar uma bolinha, voltou a ser titular. Évito Ribeiro, ótimo também. Eu acho que Gans também pode ser uma boa. Você pode arriscar com ele. Ó, Pedro Quem, ótimo. Eu vou com o Goulart, vou com o Moisés. Que a ponte vai com o time reserva, se a ponte titular. É a penúltima colocada, imagina o reserva. E vai ser totalmente reserva. E vou com o Marloni, que é quase um atacante. Se você quiser ir com o Pedro Quem e com ele, também vai. É o jogo da vida do Vasco, se perder está rebaixado. Então, pelo menos, os caras vão lutar. Ah, o vídeo vai ficar postado aqui, ó. O endereço está embaixo do vídeo, mas é viciado. DescartandoFc.com.br Está na descrição do vídeo do YouTube. Tem o chat aí, você clica aqui no chat. Vai aqui, pega qualquer dúvida, a gente tira. Aqui no Facebook também, ó. Dá uma curtida aí, ó. O endereço está aqui. Tem todos os endereços. Ó, já saiu o Gerando Cartoletas. Mas, nessa hora, ninguém precisa. Mas, é bom para você ver, mais ou menos, aí. Ó, o Top 5 acabou de sair. Ó, bons e baratos também. E o Gerando Cartoletas. Tem o Twitter aqui, que é viciados. É, quer dizer, arroba viciados, underline CFC. Meu canal é esse aqui. Você assina, se inscreve. Favorita aí, faz o que você quiser. Aqui os vídeos que eu enviei recentemente. Os que são mais vistos. Tem aí tudo. Não se esquece de se inscrever, gostar, curtir. Vamos para a lateral. Egídio, boa. Marcos Rocha, acho também boa. Luiz Ricardo, ótimo. Alex Teles também. Eu vou com o Fagner. Ó, Ayrton, Juan. Também não são ruins, são ótimas. Eu iria com o Juan. Aqui o Alessandro, para quem está sem grana. E o Tum. Eu vou com o Giovanni, porque é atacante. E se for 0x0, ainda tem um saldo, o SGzinho. Ele foi lá passada, perdeu um gol de cara. Gol feito. E o outro, ele foi dibrar, o cara, no último minuto, foi dibrar, dentro da área, perdeu. Jogou na frente, perdeu, o cara tirou no pezinho. Aí, ia fazer uns quase vinte e poucos pontos. Faz esses dois gols. Aí, 26. Nem tudo é alegria. 10 pontos, tá bom. Ó, o goleiro, eu fiquei com uma dúvida danada. Quem está jogando fora, está mitando. O Anderley fez 17 pontos. Então, ó. Ó, Jero Senne. O Vitor. Renan. Estou com uma dúvida entre Renan, Rogério Senne. O Lauro. Ponte Reserva. O Lauro pode brincar. Mas eu não vou poder ir com muitos jogadores da portuguesa. Vai que dá uma zebrinha aí. Então, eu vou com o Rogério Senne. Pode até fazer gol de pênalti. Vai jogar fora. Pode arrancar um empate zero a zero aí. Mita. Vamos pro ataque. Ó, dá coberto boa. Eu vou fazer uma maluquice. Ó, Borges também. Diego Tardelli até botaria, mas eu sou mais o Jô. Eu tô achando que o Barcos mete um gol. Mas eu sou mais o Vargas vem mais regular. Dinei. Falei. Quatro, cinco jogos agora fazendo gols. Ó, lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Todo jogo, tá fazendo gol. Então, ele é ótimo. Ainda joga em casa. Ó, Jô também. Muito boa. Esse Marquinhos também tá vendo pontuando legalzinho na última rodada. Ó, três. Aí vai a gangorzinha. Sete, oito. Eu vou com o Gilberto. E agora é tudo ou nada. Eu vou com o Edmilson. E o Thales. Salvei meu time. Tô de bobeira, não. Como minha penúltima, não tenho nada a perder. Ó, o time ficou assim, ó. Rogério Senne, Fagner, Giovanni, Bruno Rodrigo, Gil, Goulart, Moisés, Marlon, Gilberto, de Milson, Tales e Edson Batista. O time que eu faço pra ganhar grana. Ó, lá. Frão Batatas, Cartoletas. Fez 41 pontos. Rola passada no 4-3-3. Eu sei que ninguém quer cartoleta agora. Que não adianta mais nada. Mas como eu faço toda rodada, não posso deixar de fazer também. Essas últimas rodadas. Então, tá com Berna, Egidio, Fagner, Tolói, Bressan, Denilson, Baraka, Marloni, Jô, Gilberto, Borges e Marcelo Oliveira. Custou 113. E eu tenho patrimônio de 413. Agora, o meu time, o Frão Batatas Team, pra essa rodada. Que lá passada fez 60 pontos. Tá com Senne, Fagner, Giovanni, Gil, Dedé, Goulart, Marloni, Moisés. Gilberto, Edmilson. Tá quase, tá parecidíssimo. Só muda o Dedé, que o Bruno Rodrigo. E só. Igual, quase igualzinho. Igualzinho. É isso aí, galera. Até a rodada que vem. Boa sorte a todos.